Música A volta às aulas aqui na UFSM nesse segundo semestre de 2015 está sendo um pouquinho diferente quando o assunto é clima. Ao invés de muita chuva e frio como a gente é acostumado no mês de agosto, o que a gente tem é muito sol, calor e muito vento. Esse vento aqui que não deixa a gente dormir, influenciando o nosso humor e escabela a gente no caminho para a universidade é o vento norte, uma característica da nossa região do estado. Nós estamos aqui no bosque da UFSM, que fica do ladinho do Planetário, que é um lugar onde os alunos aproveitam esse espaço para relaxar e passar o tempo. E o Paulo, que é acadêmico de publicidade, está aqui com os amigos dele. Paulo, o que você está achando desse clima, desse verão meio fora de época? Ah, estou achando bem legal, curto bastante o calor, esse vento também, que não é muito gelado também, é até agradável para botar uma roupa mais de verão também, né? E também está aqui aproveitando o bosque com os amigos, né? E como é que está as suas expectativas para essa volta às aulas? Então, agora eu sou de segundo semestre, né? E eu notei que agora também vai ter cadeiras mais relacionadas à fotografia, que é uma área que eu me interesso bastante, que eu pretendo seguir. Então, muito obrigada, Paulo, e boas aulas para ti. Muito obrigado. Jossele, para a TV Campus, na volta às aulas UFSM.